Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa sexta reunião pública extraordinária da diretoria. Temos coro de três diretores, portanto hábito a deliberar, e temos apenas um item na pauta da reunião. O senhor secretário, então, que chama esse item. É o processo 48.515.3.2015 e 18. A aprovação do edital e respectivos anexos do leilão número 11 de 2015, terceiro LER de 2015, destinado à contratação de energia de reserva, proveniente de novos empreendimentos de geração a partir de fonte termoelétrica e gás natural, inclusive em ciclo combinado. Diretor-relator, doutor José Jorosa. Por meio da portaria do MME número 119, de abril de 15, que foi alterada pela portaria 123, de 14 de abril de 15, o MME incumbiu o anel de promover direta ou indiretamente leilão de contratação de energia de reserva, proveniente de novos empreendimentos de geração a partir de fonte termoelétrica e gás natural, denominado terceiro LER de 15. Após instrução processual, a diretoria, na 13ª reunião pública ordinária, realizada em 22 de abril, determinou a abertura da audiência pública entre 23 de abril e 4 de maio de 15, visando obter subsídios para aprovamento da proposta de edital e respectivos anexos ao leilão 11, de 2015. E a partir da decisão, foi emitido o aviso de audiência pública número 21. As contribuições das minutas do edital e do contrato de energia de reserva foram analisadas pela Comissão Especial de Licitação da ANEL e pela SRM, por intermédio da nota técnica número 21, de 11 de maio, resta da CEL, e 78 da SRM de 13 de maio, respectivamente. Em face da apresentação no âmbito da P21 de diversos questionamentos sobre as diretrizes estabelecidas pela portaria número 119, considerei oportuno encaminhá-los ao MME para análise de providências julgadas cabidas. Em resposta à correspondência da ANEL, a MME nos enviou nota informativa número 11, contendo informações acerca dos principais questionamentos relacionados às diretrizes do leilão. Por intermédio da nota técnica 122, de 8 de maio de 15, a SGT propôs os valores das tarifas de uso do sistema de transmissão e as tarifas de uso do sistema de distribuição de referência para as centrais geradoras participando do leilão número 11, de 15, mediante o parecer 234 da PGE, de 12 de maio, a Procuradoria examinou a minuto do edital número 11 e opinou pelo prosseguimento do processo legislatório e pela adoção do prazo de 30 dias entre a publicação do edital e o primeiro ato formal de participação do leilão em analogia à modalidade de concorrência, para que todos os interessados possam elaborar sua proposta e forma a se privilegiar da ampliação da competição e a isonomia, ainda que isso acarrete a necessidade de alteração da data de realização do certame ou que pode ser feito sem a republicação da portaria do MME. Destaque-se por meio do ofício, do ofício número 88 do MME, de 13 de maio de 15, a Secretaria Executiva do Ministério das Minas e Energia informou os seguintes parâmetros a serem aplicados no leilão número 11 e 15. Custo marginal de referência do leilão, R$ 581, por MWh, e preço inicial do produto de disponibilidade de fonte termoelétrica de gás natural de R$ 581. Isso é importante ressaltar que, para esse caso, tem-se obrigatoriedade, diferentemente dos outros leilões de disponibilidade, tem-se obrigatoriedade de gerar todo dia, 8 horas, a plena carga. E também, esse preço está composto já do CVU e também do CAPEX, um CVU máximo de R$ 330 e um CAPEX máximo de R$ 251. É o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de aprovação do edital do leilão 11 de 2015, que é o terceiro ler de 2015. O fundamento legal está no artigo 3º, parágrafo 3º da Lei nº 10.848, de 2004, que prevê hipóteses do leilão de energia de reserva, e a competência delegada para a ANEL do artigo 3º A, inciso 2º, pelo Decreto 4970, de 2004. As diretrizes do leilão foram estabelecidas na portaria MMS 119, de 2015. A procuradoria exarou o parecer 234, de 2015, que é o parecer que aprova o edital. Dois pontos chamam a atenção aqui no parecer, porque foi objeto específico de consulta, além dos elementos que normalmente já são examinados no parecer. Um em relação ao prazo mínimo entre a publicação do edital e a sessão do leilão. A procuradoria, na verdade, reforçando e reiterando manifestações que vêm dadas desde 2004, quando iniciou essa temática dos leilões com diretrizes, que o leilão na Lei 8666 tem um prazo lá de 15 dias, mas o leilão da 8666 é para venda de bens inservíveis. Não é uma analogia possível com o leilão aqui de outorga. E o prazo mínimo de leilão não é uma questão de escolha, não é uma questão legal, tem que ter fundamento na Lei 8666. Então, o que a gente vem sustentando, que é a analogia possível, é com a concorrência. E na concorrência tem duas modalidades, uma quando é necessariamente por técnica e preço e o prazo mínimo é de 45 dias, ou quando é exclusivamente preço e o prazo mínimo é de 30 dias. Por isso a procuradoria vem sempre opinando que o prazo mínimo para esses leilões de outorga, por aplicação da Lei 8666, é o prazo mínimo de 30 dias. O outro ponto é em relação à data do leilão, dado que com o prazo mínimo de 30 dias não seria possível atender a data que está colocada na portaria. A procuradoria também reitera pareceres que vem usarando desde 2004, no entendimento que, com quanto diretrizes como preço máximo e modalidade são diretrizes que são obrigatoriamente, devem ser observadas pela ANEL. A data do leilão, na medida que a gente exerce uma competência delegada e por conta dos poderes implícitos que decorrem dessa competência delegada, ele tem que ser estabelecido de acordo com o prazo mínimo que seja possível para se fazer esse leilão. Na medida que o prazo legal mínimo é de 30 dias, a procuradoria reitera pareceres já anteriores, de pelo menos 10 anos da procuradoria, que a data do leilão na portaria é uma data programática, que a gente faz o esforço necessário para atender, mas ela pode ser, eventualmente, fixada ou editar uma outra data sem necessariamente haver necessidade de alteração da portaria de diretrizes, exatamente por conta desse caráter programático da data na portaria de diretrizes. A proposta de editar os respectivos anexos ao leilão número 11, seguir as diretrizes estabelecidas pelo MME, por meio das portarias 119 e 123, todas de 2015. E foi elaborado dentro, tendo como referência, os últimos editais de contratação de energia de reserva. Agora vou tecer as principais diretrizes do Ministério, que foram para esse terceiro leilão, e eles constam do voto condutor da decisão que determinou a abertura da P, número 21, valendo, inicialmente, destacar a seguinte. Será negociado, ser na modalidade por disponibilidade de energia, com início de suprimento de energia em 1º de janeiro de 16, e prazo de suprimento de 20 dias, para novos empreendimentos de geração a partir da fonte termoelétrica e gás natural, inclusive ciclo combinado. Não serão habilitar tecnicamente pela época do empreendimento, com potência instalada inferior a 130 megawatts, com cuja geração de energia superior a 330, que aqui é o CVU, né? Cujo ponto de conexão ao SIM tem a capacidade de escovamento inferior à sua potência instalada, ou seja, ele tem que ter um ponto já no... O SIM não tem que fazer nenhuma obra de reforço, cuja necessidade de suprimento de gás natural seja superior à capacidade ociosa no ponto de entrega de gás natural, conforme nota até conjunto de EP, MME e ANP, contendo indicação dos pontos de entrega de gás natural, com base nas informações relativas às capacidades passíveis de serem utilizadas em atendimento à demanda termoelétrica. A conexão nas usinas vencedoras do leilão deverá ocorrer no submercado sudeste e centro-oeste, ou seja, nós já estamos fazendo aqui um leilão regional, que eu acho que isso é bastante importante, esse sinal, né? O ponto... Desculpe, o período de geração a plena carga será de oito horas diárias, com o horário definido semanalmente pela ONS, podendo ter monitoramento do setor elétrico, estabelecer período adicional, hipótese em que o vencedor não terá responsabilidade pelo suprimento de gás para geração no período complementar. Isso daqui é bem em referência ao que eu tinha falado anteriormente, no início, lá no final do relatório. Quanto ao cadastramento, cadastraram-se na EP seis projetos para o terceiro elétrico, totalizando a potência instalada de 1.065 megawatts, cujas fichas de dados e demais documentos serão examinadas no processo de habilitação técnico que antecede a realização do certame, ou cerco. Estão cadastrados, mas ainda não estão habilitados, né? Quanto à análise das contribuições apresentadas na audiência pública, essas foram recebidas em manifestação de quatro instituições, da CCE, da Fiesp, a STET e a Varticila Brasil. E no total, encaminharam-se 73 contribuições, das quais 22 referências de edital, duas relativas diretrizes estabelecidas pelo Ministério, e 49 concernentes a minuto do SER, que é um anexo 2 do edital. E a tabela abaixo apresenta o resultado da análise das contribuições referente ao edital, que estão substanciadas nas notas técnicas 21 da CEL e 78 da SRM. Ou seja, aí tem uma tabela que a gente está detalhando quantas foram aceitas, quantas foram parcialmente aceitas e não aceitas. Quanto às contribuições de questionamento ou sugerindo alteração nas diretrizes constantes da portaria nº 119, conforme o relatório de análise das contribuições elaborado pelas áreas técnicas, não foram aceitas as contribuições em que se questionam diretrizes estabelecidas pela portaria MMME, nº 119, ou propõem modificações nessas diretrizes, por estarem fora do escopo da audiência pública. Após o encaminhamento formal dessas contribuições ao MMME, feito por essa agência, aquele Ministério ou por bem apresentar nota informativa contendo o sumário executivo e informações das quais destacas. Primeiro, conformidade com a Lei nº 10.848, cabe ao MMME estabelecer diretrizes para os leilões de contratação de energia de reserva, inclusive o objeto de contratação, o que abarca a possibilidade de leilões por fonte energética específica. Dois, dentre as competências do MMME, encontra-se a definição da política energética materializada com a definição da fonte primária das usinas a ser contratada no leilão, no caso, em tela gás natural. Terceiro, a premissa de que se trata o leilão de caráter emergencial é equivocada, mesmo porque não há qualquer elemento nas diretrizes para tal afirmação. Se fosse uma contratação emergencial, dar-se-ia em outras condições de suprimento de entrega e de outra forma, eventualmente mediante a locação de usinas termo-elétricas de pronto-emprego ou a óleo. Quarto, ainda que tenha sido dispensada a submissão prévia à Agência Nacional de Petróleo e Gás Natural Biocombustível, a INPE, dos contratos preliminares ou os termos de compromisso de compra e venda de combustível, deverá ser comprovada, no ato do cadastramento, a disponibilidade de combustível para que essa operação comercial seja um período mínimo de 15 anos. ou seja, aqui nós estamos exigindo inicialmente um contrato de gás de 15 anos, podendo, lógico, deverá ser renovado perto do seu vencimento. Cinco, a contratação em tela visa aumentar a segurança energética e a modalidade tarifária ao propiciar a implantação de usinas termo-elétricas que contribuem para a redução dos custos marginais de operação e a um menor depressionamento dos reservatórios da usina hidrelétrica. Seis, os prazos estabelecidos são suficientes para a realização do leilão, considerando o início do suprimento em 1º de janeiro de 2016 sem comprometer a competição no certame. Ademais, não se afasta a competência do MME para estabelecer a realização de outros certames nos mesmos moldes com prazo de realização e de início de suprimento mais dilatados. Sete, o certame inove a contratação de usina hidrelétrica com custo unitário, denominado no leilão custo de geração de energia diferente de zero. Ao contratar as usinas com uma inflexibilidade determinada pelo número de horas diárias estabelecido no inciso 2 do artigo 6 da portaria 119 de 2015, propicia-se uma contratação firme de gás natural que se traduz no mercado de gás natural em menores preços e menores riscos relacionados às penalidades no mercado de gás natural. Dentre outras coisas, por desfície de cargas de gás natural liquefeito não utilizado quando a usina termo-elétrica não é despachada, portanto, não prospera o argumento quanto a inadequação da contratação. Oitavo, uma vez que o certame prevê uma avaliação da infraestrutura de gás natural, considerando os pontos de entrega de gás natural com capacidade passível de ser utilizado para atendimento de demanda termo-elétrica, superior ou igual a um milhão de metros cúbicos por dia, a capacidade mínima da usina termo-elétrica foi estabelecida em 130 megawatts. A restrição é compatível com a oferta de gás natural de forma a não pulverizar a oferta em diversos projetos que poderiam efetivamente não contar com o insumo necessário para a operação em conjunto de um plantel de usinas vencedoras que conseguiriam um volume maior de gás natural. E, por fim, a definição do período de oito horas diárias no prazo contratual de 20 anos condiz com o compromisso de propiciar uma quantidade de energia suficiente para remunerar o investimento do ativo a preços razoáveis, mantendo-se em atendimento à demanda do sim em um período limitado. Quanto à alteração da data de realização do leilão em face à necessidade de adoção do prazo mínimo de 30 dias entre a publicação digital e a data de realização do certame. Com base nas conclusões constando no parecer 2, 3, 4 de 15 da Procuradoria-Geral, propõe-se a alteração da data do terceiro ler para se realizar no dia 15 de junho de 2015, na segunda-feira, de modo a se observar o prazo mínimo legal de 30 dias entre as datas de publicação digital e de sua realização, sem que isso implique na necessidade de republicação da portaria MME nº 119, que fixou a data do leilão para o dia 29 de maio. Ou seja, o leilão será realizado e ser aprovado por essa diretoria no dia 15 de junho de 2015. As principais contribuições acerca do corpo do edital. Quanto às contribuições atinentes ao corpo do edital, seis foram aproveitadas total ou parcialmente pela CEL, conforme detalhado no relatório de análise de contribuições anexo à nota técnica nº 21. As referidas contribuições da CEL se relacionam principalmente ao aprimoramento no texto do edital, sem alterar na essência o conteúdo submetido à audiência pública. As principais alterações na minuta do CEL em face de contribuições recebidas. e destaca-se na sequência as principais alterações na minuta do CEL submetido à audiência pública no 21, conforme nota técnica 78 da SRM, não 100. Na referida minuta do CEL propõe-se a utilização da taxa de indisponibilidade forçada, o TEIF, com um valor médio a ser aplicado diretamente na obrigação de entrega. A partir da contribuição da CCE foi sugerida a adoção da contabilização da taxa de falha forçada como um saldo de energia a ser utilizado na medida das ocorrências de falha. Esse saldo de energia consiste na quantidade de energia isenta da obrigação de entrega durante o período de operação da usina definida pela INES. Para se determinar, esse saldo deve-se considerar a declaração pelo vendedor da TEIF do empreendimento para o período de operação da usina de 8 horas diárias ou 2.920 horas anuais. Portanto, o CER conterá dispositivo que remete à isenção de entrega de energia nos momentos em que o empreendimento estiver em condições de falha forçada até o limite de saldo de energia por falha forçada calculada. Outra modificação introduzida no CER diz respeito à caracterização de falha forçada no caso de qualquer insuficiente de geração em relação à obrigação de entrega de energia fora do período de manutenção programada. Também foi modificado na minuta do CER o tratamento a ser dado em disponibilidade programada, o que ocorrerá de forma diferente ao que for realizado para o TEIF. Para se definir os períodos em que a usina poderá planejar suas manutenções programadas, deve-se considerar o valor percentual da indisponibilidade programada, declarado pelo agente para todas as horas do ano. Registre que não foi dado qualquer tratamento às horas do dia em que não há obrigação de entrega de energia, podendo o vendedor eventualmente utilizar esse período para realizar qualquer manutenção programada de seu interesse. Isso porque, na verdade, semanalmente o INS vai informar qual será para a semana que vem os horários que aquela usina irá despachar. Então, ele tem liberdade fora desse horário de fazer suas manutenções. Outro ponto relevante relacionado ao SER refere-se às penalidades por atraso e por geração abaixo da obrigação de entrega. A penalidade por atraso passou por adequações à pena na formulação algébrica para compatibilizar com a aplicação da receita fixa unitária de modo que sua aplicação ocorra somente uma vez no mês em que se encerrar a condição de atraso, tendo um fator multiplicador relativo ao mês em que se der o atraso a qual incidirá sobre as futuras receitas fixas a ser paga ao agente. Quanto às penalidades por geração abaixo da obrigação de entrega horária, a nova formulação prevê que o cálculo será realizado em todas as horas do mês a partir do início de operação comercial da usina. A cada hora em que a usina gerar abaixo da obrigação de entrega horária, o vendedor será penalizado em 20% da receita fixa unitária referente àquela hora, não podendo haver compensação de montantes gerados a menor em determinada hora com montantes gerados a maior em outro momento. Ou seja, quando ele for chamado a despachar, ele tem que despachar a totalidade que foi solicitada. Ele não pode compensar a gera 80% agora e 120% depois, não. Ademais, a redação da subcláusula 4.2 foi alterada para explicitar que toda energia gerada será contabilizada no âmbito da energia de reserva, com exceção dos períodos em que a geração foi determinada pelo CMSE. ressalta-se contudo que o SER não trata dos casos de eventuais despachos da usina do CMSE, tais como remuneração que será percebida nesse período e penalidades pelo não atendimento ao despacho, por exemplo. Além disso, a receita fixa unitária será paga ao vendedor em todas as horas do ano, após a entrada em operação comercial da usina, independente se a usina está nos períodos de geração de plena carga ou não, pois a receita fixa é uma remuneração que está atrelada à usina em todos os períodos operativos ou não. Merece a menção a contribuição da CCE no sentido de que se introduzir o documento titulado Extrato do SER que conteria os dados específicos de cada negociação, inclusive a identificação das partes em que haveria concordância com os termos do SER, sendo esse documento o único a ser assinado pelas partes. Tal contribuição não foi aceita nesse momento pelas áreas envolvidas devido à necessidade de um maior tempo para análise, inclusive contra as eventuais implicações legais. As demais contribuições aceitas no modelo do SER tratam-se de adequações textuais apenas. Então, senhores, do exposto e com base nos autos do processo em tela, voto pela emissão de resolução homologatória nos termos da minuta anexa a fim de aprovar o edital do leilão número 11, de 2015 e os respectivos anexos terceiro LER de 2015, destinado à contratação de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração a partir de fonte termoelétrica a gás natural inclusive em ciclo combinado e por fim estabelecer a tarifa de uso do sistema de transmissão a TUS e as tarifas de uso do sistema de distribuição a TUS e G aplicáveis conforme o caso das centrais geradoras participando do LER número 11, de 2015 anel. É o voto. Em discussão. Bem, aqui eu vou fazer alguns comentários. O primeiro está, eu acho que, bem endereçado aqui no voto do diretor jurosa e na própria manifestação da procuradoria que é essa questão do prazo entre a aprovação do edital e o certame. Quer dizer, eu diria até doutor Ricardo que não só da procuradoria mas da própria diretoria da ANEL já está absolutamente pacificado ainda mais leilão com esse grau de complexidade que tem que ficar 30 dias. E definitivamente isso não faz parte de diretrizes. Acho impróprio colocar isso na portaria de diretrizes portanto eu acho que é uma posição que a ANEL já vinha dando essa enfim, se posicionando dessa forma como você falou pelo menos há 10 anos então acho que isso deve ser evitado colocar na portaria para criar uma certa dificuldade no processo isso é questão legal isso é processo que quem conduz o leilão tem que ter a liberdade de colocar dentro da sua melhor interpretação do atendimento aos dispositivos legais então eu concordo plenamente com isso eu acho que está mais do que pacificado então não cabe ficar insistindo nessa nessa tese outra questão que eu acho importante jurosa e talvez valesse a pena complementar na sequência essa questão do preço porque como está dito lá na diretriz do leilão aquele limite aí ficou um pouco dúbio aqui talvez para quem não está assim muito fazer uma abertura nesse preço vou colocar um parágrafo dizendo como é que como é que esse preço está em princípio composto com a receita fixa o capex aí também ele considera já a CVU da usina então eu acho que isso ficou faltando de fato é porque como na diretriz está colocado como um valor como ele chama lá o custo de geração de energia superior a 330 reais por megawatt hora não superior pois é não superior esse é o CVU né aqui está superior mas é não superior mesmo é não superior é porque lá em cima não serão habilitados não serão não serão habilitados não serão habilitados vou até frisar mais o não serão habilitados superior não pode ter máquina menor de 130 e custo de CVU superior a 330 então talvez valesse a pena fazer essa abertura para explicar como decompõe como você está dizendo vou colocar um parágrafo aqui dentro sim no voto a outra questão é a data de entrada né desse desse empreendimento quer dizer é importante é que os que vão participar do certame tenha muito claro e muito presente que essa data é importante ou seja todos tem pleno conhecimento do zelo e do rigor que a ANEL tem empregado nessa questão de analisar um eventual exclusivo de responsabilidade então aqui é uma data super apertada sabidamente mas ela é imprescindível que entre em 1º de janeiro sou pena de frustrar as pretensões aqui o que busca o leilão então é importante que é uma data curta então qualquer contingência pode realmente atrapalhar essa data então certamente os empreendedores e aqui tem sanções pesadas para quem não entrar não entregar e não entregar na plenitude do que está sendo contratado então eu acho que essa questão vale reforçar e frisar já está dita exatamente na minuta do contrato isso está muito bem abordado então essa questão da data de entrega 1º de janeiro é fundamental que realmente os empreendedores tenham segurança que consigam entregar nessa data eu acho que esse ponto é importante que você colocou tenha segurança porque nós seremos rigorosos na aplicação o prazo é curto a aplicação a previsão de a gente assinar esse contrato vai ser aí ao final do mês de junho julho aliás então o prazo é curto até para para se obter todas as os trâmites legais para implantar uma usina então é bom que os empreendedores eu acho que eles estão prestando atenção nessa reunião é que eles não pensam que a gente vai adiar a data de entrada não tem essa possibilidade não tem essa possibilidade exatamente então claro que todo mundo tem a liberdade de me dar ou não mas uma vez participando do leilão essa é uma data firme que tem que ser observada bem a outra questão que eu acho relevante é a questão da conexão quer dizer o ponto de conexão e aí eu não não compreendi muito bem quer dizer pelo que eu entendi a EPE para habilitar necessariamente tem que já estar resolvido o problema de conexão porque nesse prazo é impossível viabilizar é isso mesmo isso é uma condição indispensável para que haja habilitação é também a questão da conexão com o sistema exato a EPE que está dizendo os pontos embora que a empresa sinalize ela está dizendo se aquele ponto juntamente com o INS tem que ser conjunto porque o INS também faz análise da capacidade daquele ponto de escoamento e eles que vão dar o parecer de acesso e a EPE vai habilitar com base nesse parecer de acesso permitindo que lá seja escoada energia portanto também é um ponto talvez relevante frisar de que não é um acesso para ser resolvido nesse período até o primeiro de janeiro de 2016 é um acesso que já está resolvido no movimento isso é isso ele está escrito no voto mas eu acho que vamos aclarear mais vou aclareando bem essa questão da conexão expressiva da conexão porque isso pode gerar uma dúvida pode gerar uma expectativa que nós vamos fazer um leilão para fazer alguma coisa de transmissão e não tem tempo para isso não existe essa possibilidade de você em seis meses qualquer que seja mesmo que autorizando você não consegue fazer nada de obra relevante dentro da transmissão no voto tudo bem mas principalmente no edital é o edital é o documento hábil para que o empreendedor possa analisar eu não tive ainda vontade de ler todo o material mas eu acho que esses pontos que eu estou frisando aqui imagino que já esteja mas concordo com o Reiva além do voto que é importante para dar essa visibilidade mas no contrato e no edital está claro todos esses pontos conexão tem que tem que ser aquela redação simples direta e clara não é aquela que depende do apoio do advogado para interpretar porque aí pode ter mais de uma interpretação aí pode não a questão da data de entrada que nós já falamos que certamente está lá e o outro ponto que também já foi abordado que é a questão do combustível a mesma coisa que nós tínhamos comentado para os itens precedentes não se resolva a questão do combustível no período desse então também tem que ter aí eu entendi claramente tem que ter um contrato por 15 anos e tal e tal então e deixar claro que essas responsabilidades de quem são as responsabilidades eu estou frisando isso porque infelizmente a gente tem convivido com uma situação de ter que analisar atrasos de empreendimento que tem sido bastante comum nos empreendimentos do setor elétrico e num empreendimento como esse como dito um prazo muito curto ele qualquer ele não comporta nenhum atraso porque senão não atende a data qualquer problema que tiver por mais simples que seja essa conexão de responsabilidade do gerador certamente alguma conexão vai ter que ter vai ter que desimpedir alguma área para passar com um ramal ali para conectar a energia à rede então ele precisa ter realmente muita segurança de que essa solução ele consegue ter no tempo para dar entrada em 1º de janeiro se não de novo porque o grande mérito desse leilão é conseguir essa energia em tempo de ser injetada na rede em janeiro de 2016 ou seja o desafio é a logística do gás a localização da usina e a conexão com o sistema de transmissão esse é que é o grande desafio em 6 meses ou seja tudo né pois é só faltou a compra das máquinas porque o resto é um grande desafio né eu acho é por isso que claro nós achamos que é possível o ministério como quem colocou o desafio por leilão nós também acreditamos evidentemente nós não estaríamos fazendo leilão mas o que estamos fazendo aqui é apenas um reforço para ficar claro de quem é a responsabilidade e o momento de fazer essa avaliação e essa escolha é no momento que for me dar então se é aquela história que eu tenho dito a a preocupação o zelo a a avaliação tem que ser feita nesse momento porque depois de contratar e assumir um compromisso é uma coisa firme que tem que ser de fato observado então eu acho que com essas observações importante então estar bem bem claro assim com a redação bem clara e direta no edital e na minuta de contrato eu acho que como disse o Reino resume bem os pontos mais críticos né do processo ok então em votação eu voto com o relator também voto com o relator e proclamo então que a diretoria decidiu pela emissão de resolução os termos da minuta anexa no sentido de aprovar o edital do leilão 11 2015 anel e os respectivos anexos denominado terceiro ler de 2015 destinado a contratação de energia de reserva proveniente de novos empreendimentos de geração a partir de fontes termoelétrica e gás natural inclusive em ciclo combinado e também estabelecer as tarifas de uso sistema de transmissão TUS e as tarifas de uso sistema de distribuição TUS de G aplicáveis conforme o caso as centrais geradoras participando do leilão número 11 2015 anel e se do leilão